Oi gente, tudo bem? Estou aqui hoje para mais um vídeo neste canal E hoje pessoal, vim aqui trazer para vocês mais uma dica de aplicativo E eu vou mostrar aqui no vídeo hoje um aplicativo que está sendo muito usado aí nas redes sociais Que é o aplicativo de você colocar o seu rosto em clipes famosos, em vídeos famosos Também dá para colocar o seu rosto em gifs E é um aplicativo aí que o pessoal está usando muito nas redes sociais E hoje eu vou mostrar aqui para vocês qual é esse aplicativo E se você está aqui pela primeira vez no meu canal, gente, já se inscreva aí no canal toda semana Eu trago vídeos novos aqui para vocês, já deixa bastante like no vídeo E agora eu vou compartilhar aqui essa dica com vocês Bom pessoal, o aplicativo chama Reface, tá? Com esse ícone que está na tela para vocês E assim que a gente abre o aplicativo, você vem nessa opção azul aqui, clica aqui E aqui ele vai perguntar se você quer tirar uma selfie, né? Porque você tem que fazer uma selfie com o seu rosto Ou pegar uma foto da sua galeria Você pode escolher essas duas opções Eu vou escolher aqui uma foto da minha galeria, tá? E aqui em cima tem um jeito que tem que ser sua foto Mas com o rosto, sem óculos, não pode estar rindo muito, não pode estar muito escura Então se você preferir fazer uma selfie bem do seu rosto Faz a selfie certinho, tá? Para o vídeo ficar bem legal Então eu vou colocar aqui, ó, para pegar a foto da minha galeria Já escolhi, pessoal, a minha foto E para vocês verem as suas fotos é só vir nessa opção aqui embaixo Que ali, ó, tá vendo? Tem um quadradinho, né? Um quadradinho não Um círculo com a sua foto E no caso eu escolhi uma foto que eu estou dando risada, tá? Mas eu já testei com essa foto, deu super certo E aí você vai testando aí com as suas fotos Se não der certo, você carrega outra, tá? E aí agora eu vou vir aqui nessa opção aqui de baixo Nessa casinha aqui Que é o início do aplicativo Então aqui, gente, tem muitas opções de clipes, ó Tem clipes brasileiros Tem de filme também para você colocar o seu rosto aí Então tem muitas opções, ó Tem aqui da Xuxa Aqui em cima tem o Top 100, tá? Com os vídeos que o pessoal está mais usando aí, ó Tem de futebol Tem muita coisa legal Aqui você pode também, ó Best of 2020 Que são os melhores de 2020 Vídeos Tem aqui as opções de GIFs que eu falei para vocês Que vocês também podem colocar o seu rosto aí nos GIFs E eu vou escolher um aqui para mostrar para vocês, tá? Vou colocar um aqui que não tenha música Porque senão o Direitos Autorais aí vai... Não vai dar certo para eu postar aqui no YouTube, né? Vai pegar Direitos Autorais Então tem vários, gente Como vocês podem ver aqui, eu tenho muitas opções mesmo E eu vou escolher um aqui que não seja de música, tá? Eu vou escolher este daqui, ó Essa opção aqui Então para você usar é só você clicar em cima E aí ele vai carregar, tá? O ruim desse aplicativo, pessoal, é que ele tem muita propaganda Então direto quando você for fazer um vídeo Vai aparecer uma propaganda aí para você assistir Mas eu assisto de boas E aqui ele já colocou o meu rosto aí no vídeo Como vocês podem ver Então é muito legal, gente Dá para fazer muita coisa legal E aí depois quando você quiser usar Se você gostar desse vídeo que você colocou o seu rosto É só vir aqui em Save E aí ele já vai salvar na sua galeria Então é super fácil, gente É só você escolher aí o vídeo que você quer Escolher aí o filme que você quer colocar O clipe que você quer colocar Se você quiser colocar nos GIFs aqui também Seu rosto dá para colocar Dá para fazer muita coisa legal Usando aí o aplicativo Reface Então se você estava nesse vídeo aqui Procurando qual era o aplicativo aí De colocar rostos, né? O seu rosto nos vídeos Esse é o aplicativo E o vídeo de hoje foi esse Eu espero muito mesmo que vocês tenham curtido a dica Comenta aqui abaixo o que você achou do vídeo Se você gostou desse aplicativo também Comenta aqui abaixo para mim, tá? E se vocês usarem, gente Esse aplicativo lá no Instagram de vocês Já me marca Porque eu sempre estou acompanhando todo mundo lá pelo Instagram Então é isso, gente Um super beijo E como sempre, né? Até o próximo vídeo Tchau